Olê, 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 olá, Lula, Lula. Há algo de muito grave quando a gente vê a fome atacar o Brasil. O presidente Lula assumiu em 2003 e logo que ele assumiu, ele assumiu um compromisso que estava com uma impressão digital em todos os programas que ele fez. Erradicar a fome e fazer o Brasil sair da miséria. Nenhum país que saiu do mapa da fome da ONU voltou para o mapa da fome da ONU. Nenhum país que sai da miséria, volta para a miséria em menos de sete anos, como o nosso voltou para a fome e para a miséria. Nós temos a chance real de mudar o Brasil. É isso que está nas nossas mãos, é isso que nós podemos fazer agora. Nós temos de assumir um compromisso, um compromisso com uma mobilização constante. Meus queridos companheiros lutadores e lutadoras, chegou a hora do Brasil voltar a ser feliz de novo. Chegou a hora da gente voltar a bater no peito e dizer que nós temos orgulho de termos lutado, mas que agora estamos prontos para fazer as grandes transformações que esse país precisa para oferecer para o nosso povo o futuro de dignidade, de esperança e de justiça social. Forte abraço, companheiros e companheiras. Até a vitória. Viva a nossa unidade. Viva o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Lula, Geraldo Alckmin. Companheiras e companheiros, quero olhar nos olhos de cada uma e de cada um de vocês. Eu vou suar a camisa, trabalhar com todo o empenho para o Lula voltar à presidência do Brasil. E alguém pode perguntar por quê? Porque o Brasil precisa, para salvar a democracia, o Brasil precisa da volta do presidente Lula Para combater o desemprego, a carestia, a fome, o Brasil precisa da volta do presidente Lula Para recuperar a educação, para salvar a saúde, o Brasil precisa é Lula Para salvar o meio ambiente, o Brasil precisa é Lula Por isso, ao ver aqui a presença de cada uma e de cada um de vocês Eu sinto, presidente Lula, o que já foi dito Que nada segura a ideia a que chegou o seu tempo Chegou o tempo da esperança Chegou o tempo de Lula, presidente Agora com vocês, aquele que é a esperança do nosso povo O orgulho do nosso Brasil, o presidente da democracia Querido presidente Lula, o Rio Grande do Sul está contigo Nessa luta pela vida, pelos direitos É a hora da virada Queridas companheiras e queridos companheiros do Rio Grande do Sul A gente que acredita no humanismo A gente que acredita na fraternidade e na solidariedade A gente que ainda compreende a necessidade de esticar a mão Para ajudar aqueles que têm menos do que a gente Como é que é possível os governos serem insensíveis Não tinha mais jantos para tanto fome nesse país O salário mínimo tinha aumentado os 77% Foram criados 22 milhões de empregos E os pobres da periferia Sabiam que a filha de uma simples empregada Poderia ser doutora Poderia entrar na universidade O filho de um pedreiro poderia virar engenheiro O filho de uma empregada doméstica Poderia virar médica Eles sabiam que era possível Pois bem, gente Quem se incomodou De ver pobre entrando na universidade Quem se importou de ver pobre andando de avião Pode se preparar Porque vai ter muito mais Porque esse país é de todos E não é apenas de meia dúzia Por isso, companheiros e companheiras A nossa soberania Ela fala de dignidade A gente quer tratar todos em igualdade de condições Todo com respeito O Estado tem que estar na favela com escola Tem que estar na favela com área de lazer Tem que estar na favela com centro cultural Tem que estar na favela com rua assaltada Com água encanada Com coleta de esgoto É esse Estado Que se ele cumprir as suas obrigações Certamente Haverá menos violência Quanto os pobres em esse país Eu tenho certeza Que nós vamos contar com vocês Para vencer essa batalha E devolver o Brasil Ao filho do Brasil Devolver o Brasil Ao povo trabalhador Um abraço Gente no coração Que Deus abençoe cada um de vocês E que a gente possa Depois do dia 2 de outubro Vim aqui comemorar A eleição de um presidente E a eleição de governador Aqui no Estado Para que a gente possa consertar O estrago que eles fizeram Um abraço Gente E até a próxima vez Se Deus quiser Tchau Tchau Obrigado.